É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano É que o parceiro ali tá devendo Se não paga, tá tirando É o que ele está dizendo Mas o parça tem nem o que comer Pra querer ver É o que cê se pergunta, né, filha da puta? Porque não carregou nas costas o peso da labuta Nunca teve uma irmã tirada de puta Por usar roupa curta Entende, truto? Esse é o peso da luta Esse é o peso da luta Filha da puta dá risada enquanto o gueto chora Filha da puta chora enquanto o gueto dá risada E se o Bela explode, conta forte É festa na quebrada E pros amigos que é desfalque Ficou na memória Acostumado com o gosto de uma vida magra Uma harmonia nova, tudo a bomba que estoura E pro governo que nasce o dia E ao contrário é fraca Não tem lazer, não tem cultura e nem no hospital da hora A gente perde sendo um alvo de opressão e raiva A gente trampa pra cara em troca de esmola A gente só ganha atenção quando é na tela Toda tenda no pau Cantando funk ou jogando bola Vocês de graça pra favela, o branco de desgraça Cês é o câncer que destrói a fauna e a flora Vocês tão vendendo o Brasil pra chupar Pago o tio Sam, agora o monês vão detendo Se foca com os dólares O Trump é pau no c... O Bolsonaro é pau no c... Nós é a maioria Eu quero ver bater de frente O Brasil tá de pé Os ídios tá com raiva E a favela tá formada E é o elo na corrente Então vai feita Avisa que é o funk Avisa que é o funk Nunca imaginei que eu ia chegar Onde eu cheguei Que ia ajudar quem me desmereceu Mas a vida passa A gente vai ficando velho Inteligência é ter paciência E saber perdoar E eu ainda vejo o mundo melhor Sem ter fome e ninguém na pior Pé no pai Eu ainda vou ver a favela atirando uma onda Não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca Não paga de biruta Se mosca, nós te pega na curva Pé no frio, ajuda quem tem que ajudar Falsidade jamais Nosso bonde é raiz Se é paz e progresso pra todos os demais Dinheiro na banca soma Acende uma bomba Vai pra luta que a luta há de prosperar Brinda a alma, o sistema não vai aguentar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é ruim de adorar Inteligentemente é ruim de adorar Inteligentemente é a GL6 O menino tava no problema Inimigo, ódio do sistema Jogada magia do mundo E pra mim já gerou mais um assunto Enquanto uns conta, outros rala pra ter o que comer Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui, viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Ó Deus, conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta quem sonha um dia Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto, não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo é caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo é caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet É o funk Vindo um barraco de madeira, lama, pala, fita Me recusei todo momento ser coadjuvante Pra quem é fraca a vida é dura, eu sou o protagonista Ignorei o vento, não baixei o meu semblante O crime tentou seduzir, porém não conseguiu Tomei em quadros abusivos por causa da cor Meu pai me viu como um madrô, tomou dor e eu sumiu E o fardo mais pesado, minha veia que carregou Oxé na veira, robôzão e uns boot bonitão E o bobo tá valendo bem pra lá de um barão É clave na dedeira, o pigente com o cifrão E os coisão é desaforo pros coisão Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Eles falam que preto e dinheiro não combinava Eu vou provar o contrário nas minhas palavras O que o preto não combina é com a madrugada Porque se os polícia pega é a mesma palhaçada O giroflex da sirene não me assusta em nada Porque a loira tá no toque e é habilitada Exemplo de superação inspira nos quebrada A da melhora pra coroa, mas sem dar mancada A da melhora pra coroa, mas sem dar mancada A da melhora pra coroa Pode puxar na capivara que não vai dar nada Joga no peito a cobrança de ser favelado De andar com o vidro baixo e eles vim parando É que se pá chegou a época dos PL safado Prometer pra minha favela o hospital do ano Joga na cara da madame e manda ela descer Seu opinião que ele também foi ser trabalhador É que se pá entregou currículo E o filho do boizão mandou ele meter mágico Só por ser pobre e favelado Eu sou mais uma voz periférica da comunidade Não me inspirei no Bolsonaro e nem do tal Haddad Pra favela os popstar é o raridade O neguinho do cacheto e o mestre do parque Olha o tormento, é um tapa na cara Poucas ideias, vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo peito no poder, cê entende minha brisa Olha o tormento, é um tapa na cara Poucas ideias, vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo peito no poder, cê entende minha brisa Só imagina se nesse exato momento eu tivesse com o cavalo jogando a peça pra cima Ou então se eu tivesse pulando seu muro roubando toda sua joia rendendo sua família E se na hora que você parasse o carro no farol era a brecha que o delinquente queria E se eu deixasse de lado a pipi o serol Abrisse uma loja de droga, montasse várias franquias Lixo esse sistema que é feito de pilantra Só de pensar no governo, ódio me dá tédio Eles exigem que você grite só pra ter dor de garganta E depois ele quer te vender o remédio Imaginar eu trocando tiro com a polícia Imaginar eu passando no plantão das seis Só de que o banco veio com tudo na minha vida E hoje o VG tá aqui cantando pra vocês Imaginaram eu vendendo droga na lojinha Imaginaram só que não foi dessa vez Às vezes a favela o funk tá mudando vidas E hoje o elenco lança hit pra vocês Lalaia, 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 DJ Pereira Lalaia, lalaia, DJ Pedro Lalaia, lalaia, Murilo, LT, DJ W Já não sei mais o que vai ser daqui pra frente Se as coisas melhoram, a intenção é piorar Bagulho é louco, os caras que tão lá de frente Não liga pra gente, raça do caralho Favela pede paz, cultura e muito mais Manchetes e jornais, fala nada com nada Se eles não faz, nós faz, juntos somos capaz Só pensa o nosso pai, olha aí pelas quebras A plebosada quer ver o que tu se destruir Tu ainda não se ligou que isso é uma cilara Nós estamos no mesmo mamãe, não no mesmo bago Filha da puta, tão de arte, não baca furada E se o mafo cair, vou ter nós que afunda E muitas vezes nós tem culpa nessa palhaçada Não vem de volta, é você que aperta a una E nada muda na cupula e também lá na quebrada Cantei pra favela, sorri Chorei, pois nunca mudou nada Lutei pro futuro fluir Pros que querem meu fim, é só pular na bala Cantei pra favela, sorri Chorei, pois nunca mudou nada Pro tempo, futuro fluir Pros que querem meu fim, é só pular na bala E fui lá no Vila Ed que a guerra começou Vi minha mãe chorando e orando Sei o dia, meu Deus ilumina o bom menino Senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil mãe O sistema grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações Provou pra senhora ver que criou um filho homem Tô na bala, não precisa esquentar a cabeça Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel Se pensou um dia no amor, esqueça Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota E todas as vezes cheirei cocaína De lembrar da coroinha, uma louqueira até chora Mas as vezes a vida ensina É um susto, é um pilantra Que dá um tiro nas costas E as vezes tem uns que aprende Eu aprendi muito na vida Quem sabe a MC estoura Tô no país de Lamborghini Quem diria tudo que eu sempre quis Minha mãe é dama e linda e fina E o barraco é uma casa chique Hoje eu choro é de felicidade, com certeza Quem desmerecia no passado, me humilhava Hoje chora e vê que eu venci na vida E que virei um favelado chique O meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Isso é hit do ano Gratidão É porque ele está preocupado Com o hit do Agora a favela venceu O queaa tudo? O queais sou háendo O queais sou háendo O queais sou háendo Louco e sonhador O sonho é grande como o coração de mãe E eu agradeço a geral que botou fé A seda queima, leva enquanto o sol se põe A quem se propõe a caminhar com o próprio pé Mas nessa vida, se eu cair, eu aprendi O pouco que vivi, meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir, eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra quando era assim Sonhando com aquela net, com a beca de tetos Eu tô indo buscar, mas lembra quando Só saía de roupa emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz ninguém de escada pra poder chegar E por enquanto, acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar O sonho é grande, e mesmo que pareça distante E a força é o que me garante E a história ainda mais sem espera Por me amandicar Quero ouvir só os loucos cedo, vai Louco e sonhador Louco e sonhador Louco e sonhador Só quem tem objetivo, diz! Louco e sonhador Louco e sonhador Louco e sonhador Sabe por quê? Mas nessa vida, se eu cair, eu aprendi O pouco que vivi, meu erro foi meu professor E o passado que não me deixa mentir Se eu não desistir, eu aprendi a lidar com a dor Mas lembra, mas lembra Só saia de roupa e emprestada Só a lábia não tinha mais nada Mas nunca fiz e fiquei de escada pra poder chegar E por enquanto, acredito naquilo que canto E quem sabe algum dia me encontro No destaque do lado da preta e grana pra gastar Sonho é grande E mesmo que pareça distante Minha força é o que me garante Minha história ainda mais sem espera Por me amandicar Quero ouvir só os loucos cedo Louco e sonhador Louco e sonhador Louco e sonhador Só quem tem objetivo, diz! Louco e sonhador Louco e sonhador Louco e sonhador Aí, se você tem algo que você chama de sonho Mas você não faz nada pra esse sonho se realizar Isso não é sonho Isso é fantasia, isso é ilusão Faça mais pelo que você sonha Que você almeja e com certeza vai acontecer Certo? Louco e sonhador Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo e me engorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gastas só vê mais dinheiro entrando É, ela se amarrar no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter só quer meter Trouxe amiguinha nova é 12 horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ até os maloca de SP E sempre chique como deve ser O whisky algumas putas nas te ensina a viver Nas te ensina a viver Nas te ensina a viver E sempre chique como deve ser O whisky algumas putas nas te ensina a viver Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê ficar me assistindo e me gorando Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano? Que sempre passa aqui roncando É cinco no pente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gastas só vê mais dinheiro entrando É Ela se amarrar no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Quer doce? Quer doce? Pede MD Indecisa sei que quer sensação de poder Cê quer me ter só quer meter Trouxe amiguinha nova é 12 horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praias de RJ até os maloca de SP E sempre chique como deve ser O whisky algumas putas nas te ensina a viver Nas te ensina a viver Nas te ensina a viver E sempre chique como deve ser O whisky algumas putas nas te ensina a viver As te ensina a viver E sempre chique como deve ser A vida de SP E sempre chique como deve ser Né E sempre chique como deve ser Em tudo o que deve ser Você é o melhor Dime e cata 1 in a million 1 in a million Dining cut The night begins to fall on us Get a little closer up Starlight, you're the only one All I see is diamond cut Only one Yeah No one else compares You're the perfect one Dining cut So let's dance how we feel Looking for the real heart And let's love how we go Nipping in the flow So it's dangerous Dangerous I got that feeling So it's dangerous Dangerous I got that feeling So let's dance how we feel Looking for the real heart And let's love how we know Nipping in the flow So it's dangerous Dangerous I got that feeling So it's dangerous Dangerous I got that feeling But I think we say No, not today It ain't that bad now Just take a look around In Mother Nature The choice of love will found So when a person troubles Your peace of mind Just tell them that bad vibe is yours And not mine Not today You can't take my joy today No, not today Not today I found my inner peace today No, not today Not today You can't take my joy today No, not today Not today I found my inner peace today Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.